Liturgia do dia 15 de abril, São Cesar, Evangelho São Marcos 16, 9 e 15. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Nossa Senhora, interceda pelos nossos pedidos particulares, e aqueles que trazemos no coração. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 16, 9 e 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da Salvação Santo do dia 15 de abril São César de Boas Oração Pai querido, hoje queremos rezar por todas as pessoas que, como São César de Boas, se dedicam ao trabalho de evangelização pela doação plena de suas vidas ao vosso Filho Jesus. Jesus, abençoai todos os religiosos e religiosas e fazei brotar no campo do mundo mais vocações para a vida consagrada. Por Cristo nosso Senhor Amém Preces da Comunidade Irmãs e irmãos Roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, Pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, Nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra 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 Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém.